Saudações a você torcedor internauta conectado aqui na TV O Repórter. Vamos chegando no clima do campeonato paranaense. Movimenta a bola o Fazenda, bola em jogo. Vamos viver emoções. Passes aqui para a Paf, a marcação aperta, busca jogo, Roger. Cochilou, perdeu, Rufino, levou vantagem Rufino. Fez o passe travado, sobrou Rufino, girou lá do outro lado, a batida. Gol do Fazenda. Um começo eletrizante. Cauã, Cauã recebeu o passe do Rufino. E aí ele escora para a rede, para o fundo do gol. Enloucaça o torcedor do Fazenda. Vai a loucura o torcedor do Indião. Traz para o meio, girou lá do outro lado. Olha a Paf chegando. Travado o chute. A bola volta na disputa. Olha o contra-ataque armado, vai pintar o gol. Gol. Gol do Fazenda. Piolho. E tome contra-ataque Piolho. Forçando o erro do adversário. Ele ficou com a sobra, avançou. Velocidade na jogada. Feliz do arremate. Pate vencendo o goleiro Juninho. Movimenta lá Pelé. Trabalha a jogada lá do outro lado. Aí o Luan. Luan faz o passe, tenta a tabela. Olha o Fazenda, chegando vai pintar o terceiro. Gol do Rufino. Gol do Fazenda. Rufino. O terceiro gol do Indião está lá. Aumenta a festa do torcedor do Fazenda. Aumenta o drama da Paf. E o Rufino aproveitando a oportunidade. Marcando o terceiro gol, Pedro. Retoma a posse de bola da equipe do Fazenda. Lançamento pro ataque. Deu certo. Aí o Pelé. Ele balança de um lado pro outro. Fez o passe e vai pintar o gol. Gol. Gol do Fazenda. Luan. Luan, camisa 8. Que jogada bonita. Uma jogada bem trabalhada. Mostrando companheirismo. Entrosamento. Um passe açucarado pro Luan. Que escora pra rede pela quarta vez. Mas vai em busca do gol de honra com o Pedro Nunes. Ele encara a marcação no X1. Rola a bola. Movimenta. Gira Elkson. Devolução. Levou pro fundo da quadra. Batida. Gol. Da Paf. Na jogada bem trabalhada o gol de honra. Marcado pelo Roger. Ele escora. Embaixo da trave só teve o trabalho de escorar a bola. E o gol de honra da equipe Parnanguara. Tá lá, Pedro Bala. Tá lá. A metade desse gol ele pode dar pro Dudu, né? Uma belíssima jogada ali. Pera. Fica. Não, fica. Entra, Pajé. Ei. Fica você. Deixa o Pajé um pouco na ala do lado de cá. Fica Felipe. E fica Piolho um pouco. Ele pivou. Desce você pra jogar. Pra cair um pouco pela ala. Não fica tanto. Só não deixa a bola atravessar na questão do goleiro linha. Bola que a gente mais tinha falado na semana. Qual que era a bola dos caras? Bola de fundo e bola de meio. A bola entrou de novo. Já é a segunda bola que entra. Primeira bola do Dudu entrou pelo fundo. A bola entrou. E quase saiu o gol lá. Inclusive foi uma bola que bateu e o Jaca pegou. Presta atenção na hora de rodar. Esse cara tem que andar. Goleiro linha igual. Só não deixa atravessar a bola. Não precisa atacar os caras lá. Faz a bola andar pra trás, andar em escada. Beleza? Vai. Toque feito mais atrás. Vem buscar o jogo, Pedro. Pedro Nunes faz o passe lateral para Elkson. Levou. Pra Dudu. Rolou na entrada da área. Batida. Jacaré. Saiu na bafa. Faz a defesa. E aí o arremate de longe. Já a bola vai entrando. Gol. Do Fazenda. O quinto gol. Pra fechar bonito a cereja do bolo. De longa distância. Pegou. A defesa toda aberta. Bola pra rede e pro fundo no gol. Muito bem. A vitória do Fazenda é fato consumado nesta noite de sábado. Aqui na Arena, Albertina Salmão. Parece que foi ontem, rapaz, que eu vi você lá no Gurizão, saindo, machucado, chorando. E hoje eu tô muito feliz com o teu retorno. Uma partida muito boa do Fazenda Futsal. Parabéns, rapaz. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Cara, muito feliz. Muito feliz de estar de volta. Quero agradecer, primeiramente, o Brunel, o Calizarro, que tem me ajudado. Toda a comissão. Não tenho o que reclamar do staff do Fazenda. Coisa linda. E a gente foi premiado com essa vitória fora de casa. É um clássico regional também, né? E graças a Deus a gente conseguiu fechar a primeira fase, chave de ouro. A gente sabe que a primeira fase não vale muito de nada. Assim, agora a segunda fase é o que vale o mata-mata. Vamos pra cima aí. Ô, Machado. No Paraná inteiro, você jogou em todos os lugares. Mas, fala a verdade. Estamos a mais de 100 quilômetros da nossa casa. E essa torcida, rapaz? Cara, não deu o que falar. Os caras são fenômenos, velho. São fenômenos. Tem que tirar o chapéu aí pra todos. Os guerreiros da tribo aí. Tamo junto. Vamos pra cima. Machado, deixa eu perguntar a última pergunta. Você gosta de café? Com certeza. Então, vamos tomar um café com bala lá. Vamos fazer uma prosa legal. Porque a outra dos meninos foi boa. Com certeza. Vamos pra cima, certeza. Então, tá fechado aqui, ó. Ó, aguardem. O Machado lá no café com bala. Valeu, Machado. É, na verdade, a gente sabe que o esporte, ele é assim, né? Um dia após o outro, a gente sabe que as tristes vão acontecer, né? E a gente sempre tem que buscar se renovar. A equipe veio fazendo uma boa primeira fase, né? A gente oscilou em alguns momentos natural. Eu sempre considero natural. A gente sempre vai ter momentos de oscilações que a gente vai ter que superar. Vamos pra uma segunda fase agora, né? Temos duas semanas pra trabalhar. Vamos ver agora os grupos, como é que vão se formar. Pra gente fazer um planejamento e buscar uma segunda fase tão boa quanto a primeira. Professor, a gente vai ficar só no dia 20, né? Que vai ter a próxima partida. A gente não sabe se é fora ou se é em casa. Mas uma coisa a gente não pode deixar de falar. O torcedor tem que comparecer. Porque é inclusive ele que ajuda a pagar o salário do jogador, né? Perfeito. Tem que nos ajudar, né? Fizeram essa semana um plano de sócio-torcedor fantástico. O pessoal, inclusive, ganha a camisa, né? Esse pessoal que vem aqui, que sempre nos acompanha, é um pessoal sensacional. E o Gurizão, principalmente, agora numa segunda fase de prata, né? É uma situação que Fazenda ainda não vivenciou, né? Uma segunda fase de prata. Em 2021 acabou ficando pelo caminho. Mas é realmente um campeonato pra gente agora ir junto com a torcida. Professor, como que foi? A primeira fase, a gente sabe, ó. Perdeu isso aqui, a gente se recupera lá na frente. Mas a próxima fase já é mais complicada. É, na verdade, agora é ida e volta, né? Então a gente tem aí um grupo com seis. Vamos ter aí no mínimo, vamos ter no mínimo não. Teremos dez jogos. Pra nesses dez jogos aí tentarmos classificar pro mata-mata. Que aí é aquela loucura que a torcida já conhece. Perfeito, só torcer aí. Professor, parabéns aí por tudo que foi feito aí, né? Eu, particularmente, digo que eu fico meio triste com a questão do APAF. Vou torcer demais pra eles ficarem na prata, porque eles merecem. Da mesma forma, da mesma forma, né? Que nem eu falei, tô sempre na torcida pelo pessoal todo da diretoria, pelo pessoal da cidade, que eu tenho um carinho gigante, né? Pra essa cidade. Então, é... Porta a certeza que eles vão lutar pra conseguir o melhor aí. Nós também, na segunda fase, vamos buscar pra tá lá em cima. Um bom retorno pra Fazenda Rio Grande. Pra nós, obrigado. Beleza, falamos aqui com o treinador do Fazenda Futsal. Mais uma vez, o pessoal da TV O Repórter pela confiança depositada, mais uma vez, em meu trabalho. A família da TV O Repórter, literalmente uma família da qual também faço parte. E é sempre um privilégio, um prazer empunhar esse microfone e levar as emoções até o nosso internauta, que segue conectado. Pra fechar, vamos acompanhar os gols do jogo. Uma chuva de gols, hoje à noite, aqui na Arena Albertina Salmon. Grande abraço a todos, aproveite o restante da sua noite. E na sequência, bom domingo a todos. Futsal Paranaense é aqui, na TV O Repórter, a notícia da sua cidade. E na sequência, bom domingo a todos. E na sequência, bom domingo a todos.